E esse cachorro é um perigo, o rapaz que me deu ele, me deu porque ele avançou na soca dele e abriu uma fratura exposta no fêmea. A véia pintou o cabelo de loiro, fez a sobrancelha de rena, botou o aparelho nos dentes e um pince no umbigo e não avisou. E o cachorro não reconheceu, ela achou que era uma assombração. E avôou na canela dessa véia, amor, se for um arregaço, mais um monte do mundo ia ver. E o cachorro, tchau, e o pau comendo. E foi quatro pessoas pra desagarrar o cachorro da perna dessa véia. E ela foi embora da casa dele, disse que não pisa lá mais nunca. Aí ele me deu o cachorro que eu disse que não aguentava mais as pessoas entrando em contato pra comprar, querendo emprestar de uma semana. Acho que era mais de 500 pessoas que entravam em contato com ele por dia querendo esse cachorro, menos pra alugar uma semana pra ficar na casa. Quem for vir aqui em casa avisar pra nós prender o cachorro, que esse cachorro é um veneno. Bruno Mezenga é o nome dele. É difícil. Bruno Mezenga é o nome dele. Bruno Mezenga é o nome dele. Bruno Mezenga é o nome dele.